e fala galera beleza tudo bem com vocês se inscreva no canal e ativa as notificações já deixa o seu like tamo junto a nós pra você não perder nenhum vídeo galera trazer aqui um como é que se diz um amistoso pra vocês só pra aquela resenha mesmo vocês preferem um o clássico dos clássicos barcelona vs esse time que você já sabe quem é né só pelo medrid você já conhece e vamos lá se são um clássico dos clássicos aqui é pra ter graça é pra ficar evoluindo e não perder a graça aqui vamos lá vamos lá uma torcida muito gostosa em fazer algo rápido aqui também a pessoa de trivela partiu opa rapaz nem pra ter que fazer essa bola aí olha cara só um bom mesmo não é o pior que eu quero saber o que é opa agora massa opa roupa 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 hahaha golaço já já matei o ganso né ó essa carreira menino passou passou por três cortou pra dentro e puxou puxou tipo no limite em o mal é pra você se inscrever no canal você tá por dentro da comunidade e perder não perder a reportagem que a gente traz todo dia é importantíssimo vamos ver se a gente consegue e fazer mais uma aqui rapidão opa quase que deu certo em quase que deu certo no caso pegou nos caramba esse time do barcelona é apelo demais vamos lá 10 minutinhos do jogo aqui dependendo do contra-ataque eu acho que tá bom hein opa aí toca lá boa meu garoto cruza lá dá uma seguradinha nossa cara era para não ter segurado para chegar as pessoas mas acabou chegando acabou chegando com a marcação e aí toca de novo e novo puxou bateu do mesmo jeito reprise é que isso os dois gols do mesmo jeito quase ó parece réplica mesmo movimento tocou puxou pra dentro e quase no mesmo canto em mas foi um pouco mais pra dentro ficamos por aqui tamo junto e é nóis